Música 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 Dói paix, no sério, departe Dói paix, no sério, departe Armadou, subendo Dói paix, no sério, departe Dói paix, dói paix, departe Dói paix, no sério, departe Dói paix, dói paix, departe Dói paix, no sério, departe Dói paix, no sério, departe Dói paix, no sério, departe Dói paix, dói paix, departe Boa noite